Há quem diga que cozinhar é uma arte e olha só, é também ciência. Quer entender melhor? Então veja essa reportagem que mostra o trabalho que é feito com alunos do Claretiano Colégio para explicar na prática a matéria de sala de aula. As imagens são de encher os olhos. Refeições completas, preparadas e servidas por estudantes, mas que não tem o simples objetivo de matar a fome, mas sim ensinar. Frango assando, batatas sendo cozidas fizeram parte do cardápio dos alunos. Mas afinal o que acontece durante todo este processo? Dentro dos recipientes que cada uma das alunas estão preparando tem muito mais do que comida e antes do resultado chegar nos pratos é justamente a ciência que entra em cena. Em um dos experimentos o efeito estufa é comparado ao cozimento de alimentos feito através do uso do papel alumínio. Além do papel alumínio a gente associa isso ao efeito estufa que é uma coisa que está presente na vida de todos. A culinária vive muito disso hoje. É cor, é odor, é sabor, é a temperatura influenciando nisso, é a pressão influenciando nisso. Então a gente costuma dizer que a indústria trabalha com os testes que a cozinha contempla. O laboratório de culinária fora da sala de aula faz parte das comemorações da semana de Santo Antônio Maria Claré. O objetivo é dar mais oportunidades de aprendizado diferenciado aos alunos. O que eles aprendem em sala de aula eles vão vivenciar na prática agora. Na verdade eles estão tendo aula de geografia, estão tendo aula de física e estão tendo aula de química cozinhando. Então é bastante interessante. Cerca de 40 estudantes do nono ano participaram do projeto que aconteceu pela primeira vez e aprovaram o conteúdo. Eu quero me formar em química e estou aprendendo coisa nova, sair da classe. Coisas que a gente aprende na escola que a gente acha que a gente não vai usar nunca mais na vida e a gente acaba usando. E falando agora de cultura, uma opção para quem gosta de artes plásticas é a exposição Pequenos Formatos do artista plástico rio-clarense Danilo Heleno Mônaco. Quadros expressionistas com cores vibrantes. Uma variedade de estilos. A exposição reúne mais de 20 obras com técnicas e materiais que despertam os olhares dos visitantes. Os traços mostram a originalidade e a sinceridade do artista nas peças. Algumas cores e formas até se repetem, mas as telas produzem no observador muitas sensações. Danilo tem trabalhos expostos na Alemanha, França e Inglaterra, além de várias cidades do Brasil. Muitos deles já foram premiados em salões regionais. Neste ano ele acaba de comemorar duas décadas dedicadas ao estudo e ao trabalho artístico. A mostra pode ser conferida até quinta-feira no Shopping Rio Claro. A entrada é aberta ao público e o horário de visitação é o mesmo de funcionamento do shopping. E no setor policial, o final de semana foi marcado pela apreensão de duas armas de uso restrito aqui em Rio Claro. O proprietário ficou preso em flagrante. Policiais da Força Tática localizaram essas duas pistolas 9mm em uma residência que fica no Jardim Itapuã. As armas vieram da Argentina e de Israel. As pistolas são de uso restrito e o homem de 56 anos não tinha documentação. Fizemos contato com esse senhor. Ele nos franqueou a entrada em sua residência, em princípio alegando que lá nada havia. Porém, em busca pelo imóvel, foi localizado, além de duas pistolas 9mm, munições de diversos calibres. Os policiais aprenderam também munições calibre .40, carregadores e munições calibre .38. Isso torna o crime inafiançável. Então, mesmo no período eleitoral, ele será preso em flagrante, autuado e não poderá sair. E olha agora esta ocorrência. Acompanhe comigo a situação que estava uma motocicleta pelas ruas de Rio Claro. Essa moto, sem placas, com numeração raspada, tanto do motor como do quadro, estava circulando pelo cervezão na tarde de sábado. Motociclista e passageiro foram detidos e encaminhados ao plantão. Os dois passagens por incidentes criminais, a que estava no passageiro da motocicleta menor de idade, porém já tem o crime de tráfico, receptação e o indivíduo condutor tem o 155, que é o furto. E nesta ocorrência, os dois, o motociclista e a passageira, que é menor de idade, foram ouvidos e liberados. E no sábado, a polícia ambiental deteve um homem que usava uma tarrafa, que é uma rede de pesca, na represa do Portal dos Nobres. A informação veio dos moradores do residencial. Ao chegar no local, a equipe conseguiu deter o indivíduo usando a rede e também foram apreendidos sete peixes, entre tilápias e tucunares. Ao ser questionado, ele alegou que não sabia da proibição. Conduzido até a delegacia de Peuna, onde foi autuado pela Autoridade Policial por Crime Ambiental. E atenção motorista de Rio Claro, novos radares entraram em funcionamento hoje. Com os novos cinco pontos, a cidade já conta com 27 radares que fiscalizam a velocidade e avanço de sinal vermelho. São seis lombadas eletrônicas, nove radares fixos de controle de velocidade e 12 radares que detectam avanço de sinal vermelho, além de três radares móveis que são colocados em diversos locais. Os novos equipamentos que começam a funcionar estão localizados na Avenida Ulisses Guimarães, entre Avenidas 16 e 20, Avenida 29 com a Rua 0, Avenida Visconde do Rio Claro com a Avenida 12, Avenida 14 e Rua 9. A instalação desses radares faz parte de ações para ampliar a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres. Em parte é bom, né? Aqui diminui um pouco o ritmo do trânsito, né? Aqui mesmo nesse semáforo aqui eu só vi carro quebrado aqui de batida, né? E com o radar eu acho que o pessoal respeita mais. Muitos acidentes, né? E agora com o radar vai melhorar, porque aqui corre muito, principalmente no final da tarde, horário de pico, onde todo mundo sai do trabalho, né? Porém, há motoristas que são contrários às medidas tomadas. Eu acho que essa avenida aqui do jeito que é não tem pouca batida. Eu acho que se não tivesse radar também estaria bom. Uma avenida de acesso rápido, você fazer um radar de 40 por hora é exagero. Você pode colocar um radar desse em lugares, escola, hospitais, lugares que não é via de acesso rápido.